Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Leituras no Ecrã, programa que é uma extensão do Clube de Leitura da Universidade de Fernando Pessoa. O meu nome é Renato Ferreira, sou docente da UFP e tem comigo para este episódio do Leituras no Ecrã dois convidados. É a primeira vez que este programa tem em estúdio dois convidados. Os convidados são Álvaro Cúria, professor na Universidade de Fernando Pessoa também, e Ludgero Cardoso, que trabalha no gabinete de promoção da língua portuguesa na Universidade do Porto. Ambos são fundadores de uma página de Instagram que é mais do que uma página de Instagram já, chama-se Literacidades, e a temática deste programa Leituras no Ecrã é exatamente a promoção da leitura nas redes sociais. Álvaro, comece por si, o projeto e a página de Instagram Literacidades é mais do que apenas uma página de Instagram nos dias que correm, ou não? Sim, boa tarde Renato. É verdade, hoje em dia temos que ir ao encontro das pessoas no sítio onde elas estão. E a verdade é que muitas pessoas estão nas redes sociais, não só a camada mais jovem da população, mas também adultos e também mais velhos. Para haver uma ideia, nós temos público que vai desde os 13 até aos 70, 75 anos. Portanto, as pessoas acedem a conteúdos culturais muito através das redes sociais, que não são só aquele espaço demonizado de insultos e documentários agressivos a que estamos, às vezes, habituados a associar. Portanto, o objetivo de Literacidades, muito mais do que ser um perfil do Instagram, é agir um pouco nessa vontade de ler, fazer a divulgação literária, ou seja, partilharmos as nossas experiências de leitura de livros, sobretudo livros de ficção, mas também não ficção, também acontece. E a verdade é que, como referia, o Literacidades já ultrapassou muito a dimensão das redes sociais para vir cá para fora e para se materializar em encontros como este, que estamos a ter, em participações em várias... Isso é contacto com os mídias, não é? O contacto com os mídias, digamos assim, neste projeto de uma universidade faz parte também desse projeto de divulgação. Claro. O Literacidades divulga a leitura nas redes sociais, programas como este da Universidade da França Pessoa podem ajudar a essa divulgação de um projeto de divulgação literária. Claro que sim. Também, por exemplo, idas a bibliotecas, a escolas, a livrarias, temos tido vários convites, nesse sentido, e tudo parte, então, dessa nossa apresentação que fazemos no Literacidades, no Instagram. Sim. Lugero, bem-vindo também à Universidade da França Pessoa e ao Programa Leituras no Ecrã. Como é que tudo surgiu? Como é que o Lugero e o Álvaro um dia pensaram, como é que foi a raiz do surgir da página do Instagram Literacidades? Eu, antes de criar o Literacidades, já partilhava as minhas experiências de leitura em outras redes sociais, em fóruns, em blogs, mas eu criei uma coisa 100% focada nos livros, então criei a conta, depois de uma viagem que fizemos ter surgido o nome Literacidades. E a partir do nome veio, então, o conceito, que seria fotografar o livro num local onde se pudesse passar a história, no fundo, enquadrar a experiência de leitura num local. E a ideia, inicialmente, seria fotografar ao longo das nossas viagens, isto foi antes da pandemia, foi em 2019, mas depois rapidamente percebemos que a ideia seria interessante, mas não teríamos muito conteúdo para publicar, então focávamos só na cidade do Porto. Muito bem. E há uma imagem de marca do projeto Literacidades que é colocar nas fotos que aparecem no Instagram o livro à frente de quem está a segurá-lo. Sim. Inicialmente, a nossa ideia seria raramente mostrar a cara, porque o foco era o livro, não é? Nós simplesmente estávamos ali para segurar o livro, para ele não estar a voar na imagem. Mas depois, à medida que o tempo foi passando, começámos a aparecer um pouco mais, porque as pessoas também gostavam da nossa integração, gostavam de nos ver, mas a imagem de marca é, sobretudo, o livro na cara e depois o livro na cara a segurar num local do Porto e as restantes fotografias a mostrar esse local. Exato. É um trabalho, certamente, árduo de promover a leitura, em grosso modo, a nível nacional e a nível internacional, mundial, da promoção de leitura, mas vocês já têm, através dos feedbacks que se vão recebendo na página do Instagram, da página Literacidades do Instagram, já têm esse feedback que estão a contribuir em termos quantitativos para mais pessoas a quererem ler, a pedir-vos sugestões de livros. Sentem que o caminho que foi iniciado em 2019, sentem que já têm frutos mesmo concretos de mais leitores neste país, nesta cidade do Porto, neste país e neste mundo? Sim, sem dúvida, e de uma forma incrível. Nós recebemos, todos os dias, dezenas de mensagens de pessoas, não só a interagir com o nosso conteúdo, mas, particularmente, também a dizer que, por exemplo, começaram a ler certo autor porque nós lemos, ou não tinham tido coragem de ler um livro que achavam que era muito difícil, mas, depois da nossa leitura desse livro, sentiram-se com vontade, pegaram no livro e foi uma experiência boa. Há pessoas que não liam de todo, que achavam que não gostavam de ler, partindo de alguns postos nossos, começaram a pensar em formas de começar a ler, porque nós também fazemos algumas sugestões nesse sentido, por exemplo, começar, uma pessoa que não tem o hábito de ler, não só jovens, mas há muitos adultos que não têm o hábito de ler, isto está tudo bem, não há problema nenhum, há muitas formas de acedermos a conteúdos culturais, não só pela literatura, mas há pessoas que têm vontade de ler, mas que se sentem muito retraídas porque associam a uma obrigação que tinham durante o ensino secundário, por exemplo, associam a livros, a conversas muito formais e muito na base de análise de padrões estéticos, etc., e por isso retraem-se muito. Mas, a partir do momento em que nós, de alguma forma, dessacralizamos esta ideia de que a leitura é pretensão a uma elite de intelectuais informados, a partir do momento em que lhes mostramos que há livros que são bons livros, ou pelo menos que nos dão boas experiências de leitura e que são acessíveis, estou a pensar em novelas gráficas, por exemplo, há excelentes novelas gráficas para adultos também, que é uma excelente forma de se começar a pegar num livro, depois a partir daí pode-se partir para outras coisas, se as pessoas quiserem. Mesmo autores que nós associamos muito a ser difícil ler, muitas vezes é preconceito, ou seja, muitas vezes é uma ideia formada. Nós temos tido muito... Não sei se isso é igual ao livro do James Joyce, por exemplo. Esse se calhar é mesmo complicado. Esse se calhar é mesmo complicado, não é? Esse acho que não... Enfim, nós ainda não nos atrevemos, mas também não sentimos... Sinceramente, também não sinto grande vontade. Pegando nisso, há um livro em concreto, que é o Conte Monte Cristo. Sim. Eu achava que seria uma leitura muito difícil, muito complicada, porque é... De um asso. Sim. Porque é considerado um clássico, então na minha cabeça aquilo era uma escrita muito exigente. E não é nada disso. A escrita é bastante simples, aquilo é basicamente uma novela, uma história de aventura, incrível, fascinante, tem dois volumes, é enorme, é... Mas é muito bom mesmo. E não é nada complicado, há que também ter um bocadinho de... A coragem para afiscar, claro. Exato, e depois vemos que afinal não era aquilo que pensávamos e que a nossa expectativa dava de editar. Há pouco o Álvaro referiu algo que é muito importante e relevante, na minha opinião, que é, nós durante o ensino formal somos quase como que, entre aspas, obviamente, obrigados a ler determinados livros para, nos momentos de avaliação, se émos passo a repetição avaliados. O projeto Literacidades será importante para que cada um, digo eu, pergunto no logério, possamos construir o nosso próprio caminho na leitura. Isso por iniciativa própria, por livre e espontânea vontade, e penso que esse caminho que fazemos com os livros que queremos realmente ler é o mais importante na leitura. Exatamente, e acho que é isso que falta, sobretudo, nas escolas. Não, não digo que não o façam, mas eu lembro-me, quando eu andava na escola, eu não tinha momentos para ler aqueles livros que eu realmente queria, eu tinha que ler aqueles livros que me davam, o que está tudo bem. Claro que também tem que haver critérios e tem que haver sugestões ditas por alguém, não é? Claro. E esses livros também têm que ser lidos, não estamos aqui a demonizar essas leituras, mas também tem que haver um espaço para o aluno ler aquilo que interessa, porque a partir do momento em que o aluno começa a ler aquilo que gosta, também vai ser muito mais fácil ler um livro mais difícil, vai ser muito mais prazeroso, avançar para um livro do Saramago, para um livro do Eça de Queiroz, por exemplo. E depois vai ser difícil parar essa pessoa que começa livremente. Exatamente, e depois lê o Ulisses. E depois lê o Ulisses, no final da sua vida. Ou então, interrompe-o a meio, como já aconteceu com alguém que eu não conheço, por acaso sou eu. Mas é determinado, bom dia. Daqui a pouco voltamos para continuarmos a conversa com Álvaro Cúria e Lugério Cardoso, responsáveis pelo projeto Literacidades. Para quem ainda não o segue, vá até o Instagram, clique em seguir a página Literacidades. O Leituras no Ecrã volta daqui a pouco, vamos para já, para a nossa primeira rúbrica de sugestão de um livro. Olá, eu sou a Rita Magalhães, aluna do terceiro ano de Ciências da Comunicação da Universidade de Fernando Pessoa, e hoje venho aqui, em contexto a esta rúbrica de Leituras no Ecrã, apresentar-vos o livro Cânon Ocidental, de Arlon Bloom, professor e crítico literário norte-americano. Este livro foi publicado pela primeira vez em 1994 e é um repositório de autores e obras ocidentais que, na opinião do autor norte-americano, são fundamentais e intemporais, onde ele mesmo defende a importância da influência e da tradição no panorama literário universal e secular. Shakespeare é o elemento central à volta do qual giram 25 autores, numa estreita relação entre si, tendo sempre em atenção o género literário de cada um. Para além de Shakespeare, nesta obra constam nomes como Eça de Queiroz, Camões, José Saramago e até mesmo o nosso patrón de Fernando Pessoa. Nesta rúbrica do Leituras no Ecrã, um programa da Universidade de Fernando Pessoa, esta é a nossa sugestão ideal para apaixonados pela leitura e indispensável para todos os académicos e estudantes de literatura e não só. Caso se interessem, podem requisitar este livro na Universidade de Fernando Pessoa. Obrigada e boas leituras! Depois desta primeira rúbrica do Leituras no Ecrã, voltamos à conversa em estudo no Laboratório de Divisão da Universidade de Fernando Pessoa, com Álvaro Curi e Lugero Cardoso, responsáveis pela página de Instagram, que é mais do que uma página de Instagram, Literacidades. Em termos de futuro, Álvaro, de projetos para o Literacidades, em termos de, por exemplo, parcerias com outros projetos do género, está algo pensado para o futuro a curto prazo e a média também? Nós, quando começamos de Literacidades, jamais imaginámos o alcance que isto conseguiria, ou seja, era como o Alger disse, um perfil no Instagram onde ele partilhava as suas opiniões e tirávamos umas fotografias bonitas da cidade do Porto, mas pouco mais do que isso, nós não, jamais nos passaria pela cabeça que íamos ter cerca de 12 mil pessoas a acompanhar-nos e a mandar-nos mensagens e a contribuir para o nosso crescimento e a nossa visibilidade. Portanto, as coisas no Literacidades vão acontecendo muito de forma orgânica. Nós tivemos, durante a pandemia, todos os domingos tínhamos uma live, normalmente com escritores, os escritores bastante conhecidos, mas também não, também jovens escritores. Depois é isso, demos uma visibilidade muito grande, que passou para outro tipo de projetos com editoras, com livrarias, etc. Eu acho que o futuro do Literacidades, pelo menos aquilo que nós gostávamos, era de conseguirmos passar, sim, também muito para o mundo real, para fora das redes, incentivando, fazendo sempre essa ponta, ou seja, falando da literatura de uma forma descomplexada, mantendo aquela ideia de que todos podem falar sobre um livro, não é só uma elite intelectual que pode falar de uma experiência de leitura. O livro é um objeto sobre o qual devemos falar, como falamos de uma outra experiência qualquer, de cultura, como vamos a um cinema, como vemos uma série, etc. Essa é a principal mensagem que queremos passar. Não obstante o facto de termos ambos formação em língua portuguesa e de termos formação de base na docência de português, isso é um aspecto separado, ou seja, isso é a parte mais académica da nossa formação. No Literacidades nós não somos professores de português, nós não somos, também não estamos a fazer vendas de livros, não é nada disso, nós estamos a partilhar experiências de leitura. E gostávamos de chegar mais longe, ou seja, estar presentes em eventos, em festivais literários, como já estivemos no Fólio, em Óbidos este ano, quem sabe até cruzar o Atlântico e chegar um pouco mais longe, temos aí um país gigante com 200 milhões de falantes de português, que nos acompanham também, o nosso público é, cerca de 20% são brasileiros, o que é interessante também, gostam muito da parte das fotografias também, porque fazem muitos roteiros turísticos no Porto com sugestões que nós damos. Quem sabe estender também para outras áreas mais relacionadas com uma participação mais a nível empresarial, a nível da publicidade, etc. Está tudo em aberto e as coisas têm acontecido com, e têm feito sentido que aconteçam de uma forma muito orgânica e muito improvisada, e é assim que penso que queremos continuar. O contato que o Álvaro referiu com o escritor Lugero, é importante também para quem lê os autores estar com eles, por exemplo, em encontros que vocês possam promover e ter, seja onde for, esse contato com, ou pode haver prejuízos? Pergunto eu, do leitor que gosta tanto de um autor que depois vai conhecê-lo, não sei, pergunto eu. Qual é a sua percepção? É sempre um risco, é sempre um risco, mas também temos que pensar positivo, às vezes o autor pode surpreender, podemos achar uma coisa e depois mudamos de ideias completamente e até já comentaram connosco que achavam isto e aquilo de um certo autor e que depois da live que fez connosco mudou de ideias, até foi comprar um livro e leu. Portanto, há que também trazer o autor para o leitor e não criar uma barreira entre um e outro. Nós só temos tido experiências muito boas com todos os autores, já vão sendo umas dezenas com quem conversamos no Literacidades. E também temos que pensar numa coisa, o escritor ou a escritora que já estão disponíveis para ir à rede social, já são aqueles que vão ter um, já à partida que têm mais abertura para conversar com as pessoas, não é? Aqueles autores mais retraídos, pronto, que não gostam tanto de aparecer e que não gostam tanto do contacto com o leitor, tudo bem, obviamente, não é? Quais são os casos que já nos aconteceram de escritores portugueses, por exemplo, não sei se querem referir algum, mas que seja desses mais tímidos ou retraídos que preferem estar no universo da sua própria escrita e não têm tanto essa vontade para estar com os leitores. Também acontece, o G.D. Salinger, por exemplo, que se isolou durante muitos anos e há outros casos de escritores que se afastam mesmo do cotidiano, mas em Portugal há algum caso que tiveram referencial. Eu preferia, se calhar, falar do caso contrário, ou seja, de um autor que tinha muitas reticências em utilizar o virtual, utilizar as redes sociais, porque tinha alguma resistência a usar e que foi o professor Frederico Lourenço, da Universidade de Coimbra, e que acedeu de uma forma muito gentil e pela primeira vez a estar no Instagram em direto connosco. Foi uma conversa ótima, maravilhosa, e ele a partir daí começou a utilizar as redes sociais mais, até já passou para uma rede social que nem nós dominamos, que é o TikTok, e já está, ou seja, uma figura académica que está a traduzir a Bíblia, que traduziu obras clássicas, poesia clássica, muito associada àquela literatura mais séria, mais... E o Projeto de Electricidades pôs o Frederico Lourenço no TikTok. Não sei se no TikTok, mas pelo menos no Instagram, numa live, que correu às mil maravilhas, ele é uma pessoa muitíssimo simpática, correu da mesma forma informal, tal como correu com outros escritores, e são só essas boas experiências que temos tido. É claro que há alguns que são mais tímidos, alguns que gostam menos de... A live fica um bocadinho mais séria, não têm tanto sentido de humor, mas pronto, isso faz parte também de qualquer pessoa. Claro, das características que é bom. Daqui a pouco vou desafiar o Álvaro Cúria e o Lugério Cardoso, que são os meus convidados, os nossos convidados deste Leituras no Ecrã, para surgirem livros para nós lermos a curto prazo. Mas para já, vamos passar para a segunda rúbrica deste episódio do Leituras no Ecrã. Até já. Zé Nelson chegou a muitos através do novo filme, da nova adaptação do livro Persuazão na Netflix, mas a mim chegou aos 14 anos, na primeira vez que eu li Orgulho e Preconceito. Sempre tive o desejo secreto de folhear os livros, de imaginar que estava no tempo e na época que estava a ser descrito naquele livro, e foi com a Jane Austen e Orgulho e Preconceito que isso aconteceu pela primeira vez. A 28 de janeiro de 1813, a Jane Austen projetava esta obra no mundo, mas foi a 29 de julho de 2016, quando eu fiz 14 anos, que li o meu primeiro clássico e, simultaneamente, o meu primeiro livro da Jane Austen, Orgulho e Preconceito, e que fiquei completamente abaixonada pelas suas obras e pelo seu universo literário. Lembro-me vagamente de achar a escrita diferente. Eu nunca tinha lido um clássico, nunca tinha lido um livro em inglês que tivesse um vocabulário tão diferente do que eu já tinha lido ou tinha ouvido, mas acho que foi esse choque ou a realidade que me fez gostar tanto da obra da Jane Austen e todos os livros que li a seguir. Normalmente, a tendência das pessoas quando eu digo que gosto da Jane Austen de um livro favorito, Orgulho e Preconceito, é perguntarem se eu só leio romances e há essa ideia geral de que a Jane Austen só escreve romances. E eu acredito que foi muito aprofundada pela obra cinematográfica 2005, baseada no livro de Orgulho e Preconceito, em que as pessoas ao verem visualmente a história, viam os dois personagens e a história de romances, mas não viam a história por trás. E a Jane Austen não escreve só romances, a Jane Austen utiliza os seus romances para criticar a sociedade britânica em que vivia do século XIX. Através de uma escrita maioritamente irónica, em que realiza cómicos de situação, cómicos de caráter, nas personagens. As personagens não estão lá só para preencher o vazio na narrativa, cada uma representa um espectro da sociedade britânica. E é essa crítica que ela faz constantemente ao representar até as personagens principais, cada uma tem uma crítica de caráter, uma crítica de comportamentos, para apresentar a sociedade em que estava inserida e para assim construir a narrativa e o romance. E é sobretudo esta escrita com juízo de valor que evoca o leitor a uma época em que ele nunca viveu, que nunca presenciou, mas que sente que estava presente. Porque a escrita da Jane Austen é tão detalhada de cada comportamento, cada situação, cada relação social, cada evento social que existia naquela época, que o leitor se sente realmente que aprende bastante sobre a época e sente que realmente foi transportado para lá. E como nunca vou poder conhecer a Jane Austen, eu agarro-me estas palavras, a estes livros que ela escreveu, para perceber qual era, que pessoa é que era, quais eram os seus ideais, quais as motivações, como é a sua forma de ver a sociedade. E acho que Jane Austen foi muito importante para mim, enquanto cresci, ela formou um caráter, formou muitos ideais, ajudou-me muito a perceber a perspectiva histórica em que serão inseridas as obras. E é um dos motivos principais, porque é a minha obra favorita. E quando eu digo que lia a obra de preconceito pela primeira vez, em um dia, as pessoas perguntam-me como é que eu o fiz, e não há uma teoria, não há uma explicação lógica. As pessoas só devem sentar, ler e perceber que a obra realmente tem mais do que romance, é uma obra inatingível e é temporal. Depois mais esta rúbrica do Leituras no Ecrão, onde sugerimos livros, está na hora do desafio aos meus convidados, Álvaro Cúria e Ludger Cardoso, de serem eles, está na hora de serem eles a sugerir-nos leituras para o curto prazo. Ludger, comece por si, quantos livros é que pensou, entretanto, durante esta rúbrica? Pensei em dois, de dois autores portugueses, um deles é o Valtero Gomen, que é um dos meus autores preferidos, recomendo muito O Filho de Mil Homens, que é a história de um homem que chega aos 40 anos e sente-se triste por não ter um filho, e a partir daí vai ser toda uma aventura da construção de uma família que não é disfuncional, mas todos eles são diferentes, porque temos esse senhor mais velho, temos uma anã, temos um filho, temos um homossexual, e tudo isso dentro de uma aldeia de pescadores, como é que as pessoas vão lidar com essa nova família diferente. E o segundo livro é de uma autora portuguesa, é um livro de não-ficção, Coisas Loucos, editado pela Tinta da China. É um livro que vai destruir corações, porque tudo o que lá está é real, e é isso que choca, é saber como é que nós, enquanto sociedade, conseguimos colocar aquelas pessoas num manicómio, num hospital psiquiátrico, e como é que elas lidaram com isso, porque no fundo o que a autora fez... Não, não referiu a autora. A autora Catarina Gomes. O que ela fez foi pegarem objetos que estavam nesses locais e ir procurar a história desse objeto, da pessoa desse objeto, e como é que ela vai parar nesse lugar. E é incrível como é que certas coisas que hoje em dia são ditas como naturais, naquela altura eram ditas como doenças, daí o nome Coisas Loucos. Catarina Gomes e o Walter Gomes já participaram no projeto de literacidade? O Walter Gomes já participou, foi uma entrevista. Catarina Gomes, superemos que para breve. Para breve, sim, porque ela entretanto já lançou outro livro, Terrinhas. Terrinhas, exatamente, Catarina Gomes, exatamente. E agora, Álvaro está na hora das suas sugestões, e o porquê também, tal como o Lugero referiu. Eu vou dar duas sugestões. A contextualização, vou lá. Vou dar duas sugestões também de autores portugueses. O primeiro é o meu autor português favorito, aquele que tem mais livros do que eu gosto, que é José Luís Peixoto. Vou aconselhar um livro que, tal como o Lugero disse, também vai destruir quem lê. Mas às vezes nós gostamos muito de sofrer enquanto lemos, não é? Aquela coisa de estar a ler um livro e quanto mais forte, quanto mais sensações nos transmite, mais nós gostamos. Uma Casa na Escuridão, de José Luís Peixoto, é um livro de 2002 ou 2003, penso eu já. É um livro antigo, tendo em conta a obra do escritor, mas é uma espécie de uma distopia em que existe uma casa onde vive uma mãe e um filho, e depois há uma invasão por parte de estrangeiros, vamos dizer assim, de um exército estrangeiro. E pronto, a partir daí a ação desenrola-se de um ponto de vista muito denso, muito negro. Vai mexer com todas as nossas emoções e nós vamos achar que é impossível aquilo que estamos a ler, que não conseguimos estar a ler aquilo, mas é um desafio a nós próprios, uma forma de ultrapassarmos alguns dos nossos limites em termos de o que é que conseguimos ler. O segundo, Joana Bertolo, lançou recentemente a História de Roma. Não é a História de Roma, não é a História da Cidade de Roma. Este é o primeiro spoiler, mas não faz mal, porque se percebe logo no primeiro parágrafo. É um livro que se lê de uma forma muito vigorosa, ou seja, começamos a ler a primeira e a segunda página e não conseguimos simplesmente parar. É uma história baseada na própria biografia da autora, que viveu em várias cidades e que encontrou um amor, será que é amor ou não, em Buenos Aires. E depois é toda a perseguição que esse amor inclui, passando por cidades como Lisboa, eles reencontram-se passado 10 anos em Lisboa, mas vão a Marsella também, a Berlim, ela vai procurá-lo e depois no fim resta-nos aquela ideia de que lado é que está a verdade, da pessoa que amou demais ou da pessoa que amou de menos. É um livro também que nos faz pensar bastante. Uma boa pergunta. A Joana Bertolo e o José Luís Peixoto já participaram na Literalidades? Sim, sim. Os dois? Muito bem. Para terminarmos estas leituras no Ecrã, agradecendo desde já a vossa presença, uma pergunta para resposta rápida, quer do Lugero, quer do Álvaro. Comece por si, Lugero, que é, em três ou quatro frases de resposta, se pudesse conseguir ler, porquê? Porque ler é divertido e fundamental. Ok. Foi sucinto, Lugero. Álvaro, não é mesmo a pergunta para si? Ah, não, ok, tá. Pode ir por aí, se quiser, mas ia-lhe referir o projeto de Literalidades, para ser o Álvaro a deixar o desafio a quem está a ver e a ouvir-nos no programa Leituras no Ecrã, para desafiar as pessoas a entrarem no universo de Literalidades. Deixo-se esse... No Literalidades vão encontrar duas pessoas que leem, dois leitores, que leem livros e que falam sobre os livros que leem de uma forma bastante apaixonada, porque nós gostamos muito mesmo de ler, gostamos de nos envolver com boas histórias, gostamos de ser manipulados pelas histórias, gostamos de sentir tudo aquilo que os livros nos transmitem, que nos dão, dão-nos mundo, dão-nos visões, dão-nos épocas em que nós não podemos viver a não ser através da literatura, dão-nos... muitas vezes dão-nos alento, quando estamos mais tristes, divertem-nos, quando estamos mais contentes, mais felizes, é uma forma brutal, boa, de passar o tempo, e lá o que vão encontrar é o livro, de certeza que em algum daqueles posts, que vão de autores tão diferentes, do espectro tão diferente e tão internacional, vão encontrar de certeza um livro que vão gostar de ler, só têm que procurar, passar por lá e procurar. Sim, e um desses livros será certamente o livro da vida de cada uma dessas pessoas, que estejam na internet a visitar a página do Instagram de Literacidades. Por falar nisso, só mesmo para rematar, para determinar, há um livro da sua vida? O Filho de Mil Homens, de Walter Romain. Ok, que foi uma das sugestões que nos deixou. Álvaro? O livro da Minha Vida muda a cada semana. É verdade, também é verdade. Mas, assim, eu gosto muito da literatura brasileira, diria o Érico Veríssimo, Olhar os Livros do Campo, um livro que eu gosto muito, mas depois gosto de livros muito diferentes, gosto muito do Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco, acho que há ali 500 mil textos que se pode ver, que aparentemente é apenas um folhetinho. Gosto muito de Nelson Rodrigues, brasileiro também, um homem muito polémico, mas que escreve autênticos monumentos, e já falei de José Luís Pessoa, enfim, eu não consigo dizer só, não consigo. O seu livro preferido, se calhar, é o próximo que o seu escritor preferido vai escrever. Exatamente. E porquê é que eu refiro isto? Porque no episódio anterior do Leituras no Ecrã, o professor Ricardo Jorge Pinto não escolheu uma música preferida do Bob Dylan e disse que a música preferida dele do Bob Dylan era a próxima que ele iria escrever. Portanto, também pensei em referir isso em relação à Leituras no Ecrã. Voltamos com o Leituras no Ecrã muito brevemente. Assim, muito obrigado por ter assistido a este episódio. Até à próxima. Leituras no Ecrã Leituras no Ecrã Leituras no Ecrã Obrigado.